É o verão, obrigado Jesus Eu botei o pé na estrada, eu orei de madrugada Para Deus pedir um som Tinha um violão usado, na mala um livro sagrado Algumas roupas e um cobertor, obrigado Até deixei a minha casa, algo forte me mandava Vai louvar o Salvador, e aqui nós estamos pra louvar a Deus Com pé na estrada, cantando, vou glorificando o Deus, Jesus Vai ser sempre assim, meus dias, vou louvar com alegria Quem pôde me morreu da cruz Obrigado, Jesus Se Deus mandar, não importa Seja na cidade ou na roça, eu irei Pois Jesus já está voltando Breve estaremos compando Na nova Jerusalém Pois ele está voltando Deve estaremos compando Na nova Jerusalém Obstáculos e espíritos Vai haver no meu caminho Deve estaremos compando Por esse Brasil inteiro Leva o meu louvor Só quem tem um chamado de Deus Você entende Que quando a gente tem um chamado, queridos A gente tem por direito colocar o pé na estrada Porque Deus, ele se responsabiliza Eita, agora, obrigado, Jesus Vou pé na estrada, cantando Vou glorificando o meu Jesus Vai ser sempre assim, meus dias Vou louvar com alegria Quem pôde me morreu da cruz É desse jeito Se Deus mandar, não importa Seja na cidade ou na roça, eu irei Pois Jesus já está voltando Breve estaremos compando Na nova Jerusalém Só quem tá entendendo a mensagem, vai Pois ele está voltando Breve estaremos compando Na nova Jerusalém Pois ele está voltando Breve estaremos compando Na nova Jerusalém E aí A glória é Jesus A glória é Jesus A glória é Jesus E aí